Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, vamos à nossa aula de matemática. E como de praxe, eu sou a professora Débora e nós vamos começar relembrando o que nós aprendemos na aula anterior. Extremamente importante para a gente estar sempre reforçando aquilo que a gente estudou na aula passada e que vocês tiveram atividades para casa, realizaram as atividades e aí nós juntos relembramos e corrigimos as atividades para saber se vocês conseguiram aprender o conteúdo. Vamos lá? Vamos relembrar o que vocês aprenderam na aula passada? Olha lá, traga o bonequinho, estudando, relembrando e aí vamos para o conteúdo que nós aprendemos. Na aula passada, nós já fizemos uma revisão de um conteúdo que vocês já haviam aprendido anteriormente. Nós falamos sobre o sistema de numeração que nós usamos hoje, que é o sistema de numeração chamado sistema de numeração decimal. E que essa palavra, ela vem da origem do 10, decimal de 10, dos 10 dedos da mão, porque se usavam os dedos para contar os números. E aí veio essa origem desse sistema de numeração ter esse nome. E por que também decimal? Porque os agrupamentos, eles acontecem de 10 em 10, que nós também aprendemos fazendo os agrupamentos com os palitinhos, até com dinheiro nós fizemos o agrupamento, né? Com notas de 1 real, de 10 reais. Lembram que nós trabalhamos juntos? Então nós relembramos, estamos novamente relembrando que é de extrema importância que nós saibamos esse conteúdo. E que também, a partir do momento em que nós conseguimos escrever e aprendemos esses números de 0 a 9, nós temos a possibilidade, nós podemos representar qualquer número. Qualquer número que existe, nós vamos poder representar quando nós aprendermos a escrever esses números aqui de 0 a 9. Porque eles são a base de tudo. Com esses números, nós conseguimos escrever qualquer outro número, ok? Então assim, ah, professor, aquele número é muito grande, eu tenho dificuldade. Mas se você treinar a grafia da escrita destes números, você vai conseguir escrever qualquer número existente, ok? Combinado? Então extremamente, ah, eu estou com dificuldade. Treine, treine a escrita destes números, não existe outra forma de aprender. Vocês precisam treinar e isso vai levar à perfeição, ok? Sempre lá fazendo, ah, é assim que desenha, que escreve o 0, é assim que escreve o 1, assim que escreve o 2. Do 0 ao 9, então vocês precisam fazer esse treino, aproveitem esse tempo em casa para que vocês consigam aprender bem. Quando chegar na sala de aula, vocês consigam escrever esses números de 0 a 9 e a partir daí, vocês vão embora e conseguem escrever qualquer número que existe. E aí nós viemos para um conteúdo que é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo. Nós já tínhamos estudado sobre quando esses números, que todos os números, eles ocupam uma posição, os algarismos ocupam uma posição. E aí, dependendo da posição que eles ocupam, eles têm valores diferentes, eles representam valores diferentes, quantidades diferentes. Então, e como que nós organizamos esses números? Conforme ele é escrito, ele é organizado dentro de classes e dentro de cada classe existe três ordens. E quais são essas ordens de todas as classes? Unidade, dezena e centena. A classe das unidades simples, que foi a que nós trabalhamos inicialmente, começamos por ela, ela é composta pela unidade, dezena e centena simples, escrito somente dessa forma. E foi bem fácil, lembra? Unidade, quando junta um grupinho de dez, passa a ser dezena, daí vira uma dezena. Quando junta um dez grupinhos de dez, vira uma centena. Um trabalho que nós desenvolvemos na prática juntos. Entendemos o que significa uma centena, uma dezena, duas dezenas. Que quantidade representa? Porque nós aprendemos vendo a quantidade de palitos que vocês trabalham. E aí, nós apresentamos recentemente para vocês, aí sim, um conteúdo novo, a classe dos milhares. A classe dos milhares, daí nós aprendemos quatro classes. Já sabíamos a primeira, que era a classe das unidades simples. Depois aprendemos a classe dos milhares, dos milhões e dos bilhões. Existem outras? Existem. Mas acho que aí, por enquanto, está bom, está de bom tamanho, né? Então, assim, a classe dos milhares é a segunda classe. Lembra? Cada classe tem três ordens. Sempre unidade, dezena e centena. A diferença é que a classe dos milhares, ela vem com o nome unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Para que você possa identificar a diferença da ordem da classe das unidades simples. Que é só unidade, dezena e centena. Então, eu preciso colocar ali, digamos, um sobrenome. Vamos pensar dessa forma. Para que eu consiga identificar a diferença dessas ordens dentro dessa classe. Ok. Revisamos duas classes aqui. Temos mais duas que nós aprendemos. Que é a classe dos milhões e as dos bilhões. Toda classe tem três ordens. Unidade, dezena e centena. Sim, professora. Olha lá. Mas essa também vem com, não é simples, ela vem com sobrenome. Ela tem unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. É só isso que vocês precisam saber. O nome acresce de um sobrenome, vamos colocar assim, né? Tem mais um nome junto, já não é simples. Por isso, a gente coloca o nome composto com duas palavras. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Quando eu venho para os bilhões, a mesma coisa. A classe dos bilhões tem três ordens. Unidade, dezena e centena. No nome unidade, dezena e centena, eu vou acrescer para saber que não é lá das unidades simples. Eu tenho que colocar de onde ela é. Então, ela é do bilhão. Bilhão, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Ah, e se fosse uma próxima classe dos trilhões, também teria três ordens e seria unidade, dezena e centena. Mas seria unidade de trilhão e aí, assim por diante. Mas nós vamos parar por aqui. Deu para compreender que cada classe, então nós já aprendemos quatro classes. Cada classe tem três ordens. Todas as ordens têm unidade, dezena e centena. E cada uma dessas ordens, só que é simples, é só esse nome e as outras vêm junto com mais um nome, que vem o nome da própria classe. Classe de milhar. Então, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Ok? Acho que eu falei, falei, né? Eu espero que vocês consigam aprender. Eu sei que é um pouquinho mais difícil. Mas por que eu preciso saber isso, professora? Hoje a gente vai, de novo, entender o porquê que eu preciso saber que existe tudo isso. Eu vou mostrar para vocês a tabela. Como fica essa tabela? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Primeiro nós aprendemos lá, formando até a casinha que a gente construiu aqui. Lembra? Nós falamos que a gente chama de ordem, que algumas pessoas falam a casa. E que casa não é uma maneira, não é incorreto, mas não é o correto. Certo? Então, assim, primeiro aprendemos ali a unidade, a dezena e a centena. Vejam como fica bonitinho. Classe das unidades simples tem que ser unidade, dezena e centena. Primeira, segunda e terceira ordem. E aí vem a classe dos milhares, a dos milhões e a dos bilhões. Cada um deles tem três ordens. Só que a gente continua contando as ordens. Porque eu não posso pôr primeira, segunda e terceira, se a primeira e segunda e terceira já estão lá no começo. Então, eu continuo. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Décima, décima primeira e décima segunda. Se tivesse mais, ia ser décima terceira, décima quarta, décima quinta. Eu ia continuar contando as ordens. Para a gente saber que ordem ocupa. Ok? Conseguimos compreender. Então, nós vamos agora para a correção da atividade. Onde vocês iriam usar alguns números grandes. E é por isso que nós aprendemos esse conteúdo. Porque nós lidamos com dados no dia a dia que trazem informações e números grandes. Por exemplo, população, contaminados com a doença, mortos por uma doença. Inúmeras situações em que existem dados com números muito grandes. E nós precisamos aprender a lidar com esses dados, com esses números. Precisamos aprender a ler esses números. Porque senão nós só vamos aprender o simples. E nós queremos muito mais para vocês. Vamos corrigir a tarefa para casa? Vamos juntos, então? Olha lá. Corrigindo a tarefa para casa. Nessa tarefa para casa, a primeira atividade era para que vocês escrevessem um número qualquer. Então, era um número qualquer que tivesse três algarismos. Três algarismos. Diferentes. Então, não poderiam ser os números iguais. Os algarismos iguais. E escrever quanto vale cada algarismo desse número. Eu cheguei a dar um exemplo para vocês aqui na aula passada. Para escrever esse número, como são três algarismos, eu desenhei. Vocês não precisavam ter desenhado. Mas só para a gente fixar mais ainda o conteúdo. Eu desenhei aqui três ordens. Porque se o número tem três algarismos, eu não vou usar mais do que três, certo? Do que três casinhas ou do que três ordens. Então, eu desenhei aqui. Já que só tem três, ele pertence à classe das unidades simples. E aí, ele tem unidade, dezena e centena. Ele tem três ordens. Eu trouxe um exemplo para vocês. Vocês poderiam escrever qualquer número que tivesse três algarismos diferentes. E aí, eu trouxe para vocês aqui um número. Esse número, eu trouxe com duas centenas, cinco dezenas e seis unidades. Então, ele tem três algarismos e um é diferente do outro. O dois é diferente do cinco, o cinco é diferente do seis. Era isso que eu precisava. Que vocês trouxessem um número, qualquer número. Escrevi. Precisava colocar na tabela? Não. Escreveu o número, resolveu a atividade. Embaixo, vocês precisavam dizer quanto valia cada um deles. Eu fiz aqui, ficou mais fácil identificar. Porque daí eu já sei. Que duas centenas, cinco dezenas e seis unidades. Então, vocês teriam que escrever o número com três algarismos. Certo? E colocar quanto cada um deles significaria. Todos os números que vocês escreveram, independente do número que vocês escreveram, teria que ter centena, dezena e unidade. Se vocês fizeram isso, vocês acertaram. Porque se ele tem três algarismos, ele pertence a uma classe e tem centena, dezena e unidade. Ok? Não preciso deixar um tempo para corrigir, porque esse número fui eu que trouxe. Mas, vocês já sabem como deveriam ter feito essa atividade. Se não fizeram, dá tempo de fazer. Podem escrever um outro número e colocar dentro dessa ordem, dentro dessa classe, para que vocês consigam resolver mais facilmente essa atividade. Agora, a próxima atividade, vocês teriam que pegar esse número e mudar ele de posição. Mudar os algarismos de posição. E aí, vocês iam ter que dizer para mim quanto significava cada algarismo desse número. Por quê? Lembra, gente, que eu falei para vocês que quando o número ocupa, dependendo da ordem que ele está, ele tem um valor. E quando ele muda, o valor dele muda. Vamos ver como ficou? Se eu mudar, eu tenho o número 2, 5 e 6. Tá? Então, eu tenho o número 256. Algarismo 2, algarismo 5 e algarismo 6. Vamos ver como que eu uso esses três números de forma diferente. Olha lá, mudava de posição. Coloquei aqui de novo. Então, eu tenho que usar o 2, o 5 e o 6. Vou pegar o 6 primeiro. Ok, coloquei o 6 nesse lugar. Agora, peguei o 2. E aí, peguei o 5. É o mesmo número que o anterior? Não, professora, mudou. Sim, ele mudou. Porque agora, eu tenho aqui, 6 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Então, dependendo da posição que ele está, ele muda o valor que ele tem. E aí, a próxima atividade que vocês teriam, vim a perguntar para vocês se ele tinha o mesmo valor. Vamos já direto para ela. Olha lá. Cada algarismo do primeiro número que você escreveu tem o mesmo valor no segundo número? A resposta era não. Então, essa era a resposta. Aí, como foram os meus números aqui, eu só vou mostrar para vocês. Eu pintei de cores iguais os números. Então, o número 2, o algarismo 2, no número 256, ele equivale a duas centenas. Nossa, 200, né? Então, assim, duas centenas equivale a 200. 200 palitinhos, pensem assim. Aí, no número de baixo, que é o 625, o algarismo 2, ele representa duas dezenas, que são 20 palitinhos. Então, veja, 20 palitinhos para 200 palitinhos, eles têm uma diferença. Então, eles não representam a mesma quantidade, certo? Eles não têm o mesmo valor. Aí, eu vou pegar o 5. O 5, eu pintei de azul ali, né? Então, o 5. O 5, no primeiro número, 256, ele, o 5, o algarismo 5, ele representa cinco dezenas. Então, representa 50 palitinhos. Embaixo, no 625, o algarismo 5 representa cinco unidades, cinco palitinhos. 50 para 5 dá uma diferença grande. Então, veja que o mesmo número, o mesmo algarismo, colocado em ordem diferente, ele tem um valor diferente, certo? E aí, de laranja ali, eu pintei o número 6, o algarismo 6. No número 256, o algarismo 6 ali, ele é o último, então ele vem representando seis unidades, seis palitos. E no número 625, o algarismo 6, vem representando seis centenas, seiscentos palitinhos. Veja que diferença. Então, dessa forma, nós podemos observar que eu tenho os mesmos algarismos, só que colocados em ordem diferentes. E aí, o valor muda, ok? Então, a resposta é que eles não têm o mesmo valor no primeiro e no segundo número, tudo bem? Não preciso deixar tempo para que vocês corrijam essa atividade, porque era individual, cada um tinha que escrever o número e aí agora comparar. Mas eu fiz questão de corrigir com vocês para que vocês compreendessem a atividade que vocês tiveram que realizar em casa. E aí, tínhamos mais uma atividade. Vamos lá? Escreva o número com três algarismos, em que o algarismo das centenas seja o 6, das dezenas o 3 e das unidades 1. Vamos lá? Como que eu fiz para saber? Desenhei a tabelinha, que me ajuda muito, gente. Vocês podem usar, não tenham vergonha, vão usando, porque ajuda muito para a gente não errar. Depois vai ser natural, não precisa nem mais usar a tabela. O 6 tem que ser a centena. Então, eu tenho que pôr o 6 lá na ordem da centena. Daí, está pedindo para mim que o 3 tem que ser dezena. E o 1 tem que ser unidade. Então, eu tenho o número 631. Essa era a resposta. Vocês conseguiram fazer 6 centenas, 3 dezenas e 1 unidade? Eu vou deixar para vocês agora uns minutinhos, para que vocês possam estar corrigindo essa atividade que foi feita para casa. Vamos lá? Música 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 Corrigiram? Agora, nós vamos para a aula de hoje. Começar com atividades novas e vamos aprender juntos e fixar um pouco mais os conteúdos que nós estávamos estudando. Para começar, nós vamos resolver algumas situações juntos, ok? Olha lá, juntos, nos ajudando, um ajudando ao outro, nós vamos resolver algumas situações. Então, eu trouxe para nós resolvermos aqui, para escrever um número e para que a gente veja como que escreveríamos esse número se estivéssemos sozinhos ou juntos. Será que nós iríamos acertar e escrever esse número? Então, nós vamos lá para o quadro para ver essa atividade. Olha lá. Eu trouxe, escreva um número composto por duas unidades de milhar, cinco centenas, nove dezenas e cinco unidades. Um número maior, para a casa eu não passei para fazerem sozinhos assim, mas eu trouxe para a gente resolver juntos. Como eu tenho quatro algarismos, eu sei já que esse número, ele já ocupa duas classes, porque cada classe tem três. Então, eu já tenho que desenhar a classe do lado, porque tem quatro, certo? Então, eu já vou ocupar uma ordem da classe do lado. E aí, eu coloquei ali, classe dos milhares e classe das unidades simples. Eu pedi duas unidades de milhar. Onde está escrito unidade de milhar ali? Hum, olha lá. Embaixo da quarta ordem, professora. Então, eu tenho duas unidades de milhar, ok. Cinco centenas, vocês já sabem, decor. Dezena também e unidade também. Conseguimos escrever o número. Dois mil quinhentos e noventa e cinco é esse número. Porque eu tenho duas unidades de milhar, cinco centenas, nove dezenas e cinco unidades. Como que eu sabia que eu tinha que desenhar duas classes ali? Porque eu sei que eu tenho mais de três algarismos, então eu precisava desenhar uma classe para poder colocar o número do lado. Vamos fazer mais um juntos? Vamos lá? O número agora é três unidades de milhar, sete centenas, oito dezenas e oito unidades. Quantos algarismos eu tenho? Um, dois, três, quatro. Tenho quatro algarismos, então já sei que eu vou ter que usar duas classes, certo? Porque cada classe tem três algarismos. Onde está a unidade de milhar? Porque é três unidades de milhar. Ah, está ali, professora, embaixo da quarta ordem. Muito bem, então eu ponho três ali. Três unidades de milhar. Sete centenas a gente já sabe, né? Oito dezenas e oito unidades. Eu tenho agora o número três mil setecentos e oitenta e oito. Eu escrevi ali, com quatro algarismos, o número três mil setecentos e oitenta e oito. Com o tempo, você já vai conseguir escrever e nem precisar usar mais a tabela. Mas eu sempre estou aqui e eu não me canso de repetir, porque quando eu digo, gente, é para ajudar com certeza vocês. Se existe essa tabela, é porque ela vai facilitar o trabalho de vocês aí na casa de vocês, ok? Vou para mais um. Vamos fazer mais um juntos? Vamos lá? Escreva um número composto por nove unidades de milhar, zero centenas, quatro dezenas e duas unidades. Novamente, eu tenho quatro algarismos. Então, eu preciso de duas classes. Cada classe tem três. Cabem três algarismos, porque tem três ordens. Unidade de milhar, eu vou lá na tabela e procuro onde está a unidade de milhar. Então, o número pede para eu colocar nove unidades de milhar. Então, na unidade de milhar, eu ponho o número nove. Zero centenas. Na centena, eu ponho zero. Quatro dezenas e duas unidades. Eu tenho o número nove mil e quarenta e dois, com quatro algarismos, certo? Deu para entender por que é importante usar essa tabela e saber onde colocar cada um desses números? Vocês conseguem compreender? Então, professora, mas onde eu vou usar números tão grandes assim? Bom, eu trouxe para vocês um exemplo de locais onde existem números grandes e que quando nós lemos informações sobre esses lugares, são números bem grandes que às vezes ocupam a casa dos milhares e até dos milhões. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Eu trouxe para vocês falando sobre o Sistema Solar. Vocês conhecem o Sistema Solar? O Sistema Solar, ele é um conjunto, ali está escrito um aglomerado, que significa um conjunto de vários planetas, meteoroides, cometas, corpos celestes. E todos eles, eles giram em torno do Sol, estão em torno do Sol. E o Sol fica no centro. Com cerca de cinco bilhões de anos, o Sol, ele é o centro do Sistema Solar. Vamos lá de novo? Olha lá, cinco bilhões de anos que o Sol é o centro do Sistema Solar. Olha o tamanho desse número. Então, se vocês estão aprendendo sobre o Sistema Solar ou forem aprender o que é o Sistema Solar, onde tem os planetas, os cometas, os corpos celestes, vocês vão saber que o Sol é o centro de todo o Sistema Solar. E que esse Sol, ele já é esse centro há cerca de cinco bilhões de anos. Os bilhões, nós usamos aqui até a classe dos bilhões. Veja que número gigante. E eu trouxe uma foto para vocês, uma imagem do Sistema Solar, onde tem o Sol e os planetas ali. Tem até alguns cometas, estrelas, para que vocês vissem uma foto do nosso Sistema Solar. E esse grandão ali é o Sol. Daí dá para ver, se eu não me engano, o terceiro ali é a Terra. Daí tem Marte, Vênus, todos os planetas que vêm ao redor. Nós temos oito planetas que compõem aí o Sistema Solar. Agora, entenderam onde pode ter um número grande assim? Numa informação dessa, quando a gente vai falar sobre o nosso Sistema Solar. E eu trouxe para vocês na sequência como eu escrevo esse número. Cinco bilhões, usando as classes que nós aprendemos. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, o número cinco bilhões. Nossa, professora, que número grande é, gente? Ele é muito grande. E aí a gente já sabe, porque o próprio nome já diz, cinco bilhões, nós já sabemos que nós vamos ter que usar todas as classes que nós aprendemos. Classe das unidades simples, classe dos milhares, dos milhões e dos bilhões. E aí eu disse para vocês assim, toda classe tem três ordens. Desculpa, unidade, desenho e centena. Toda classe tem. Nas unidades simples, ela vai ter, é simples, unidade, desenho e centena. Nos milhões é unidade de milhar, nos milhares, desculpa. Na classe dos milhares é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Na classe dos milhões, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E na classe dos bilhões, é unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. E aí vem as ordens aí, só para a gente lembrar que tem. Tá bom? Primeira, segunda, terceira, até a décima segunda ordem aí. Como que eu coloco esse número? Então fica muito mais fácil para vocês. Na hora de colocar o número ali, sempre começar de trás para frente. Aí vocês não erram como vocês vão posicionar. Porque como eu não, você não ia ter que contar e daí colocar o xizinho onde eu começo. Então é muito mais fácil começar a registrar o número de trás para frente, porque aí eu não tenho como errar. Quer ver? Vamos fazer juntos? Cinco bilhões. Então eu tenho lá três zeros de trás para frente, tá vendo? Um, dois, três. Então eu vou pôr aqui, um, dois, três. Depois eu tenho mais três zeros. Um, dois, três. Um, dois, três. Tenho mais três zeros. Um, dois, três. E agora eu tenho cinco. Cinco bilhões. Então fica muito mais fácil, a gente não tem como errar escrevendo ele de trás para frente. Até para fazer uma conta, que depois eu já vou mostrar para vocês mais para frente. E aí eu trouxe uma outra informação, que também vem com um número muito grande. Vamos dar uma olhadinha juntos lá, ó. A distância aproximada da Terra ao Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Olha que número grande. Estão vendo ali o Sol e a Terra. Essa distância entre a Terra e o Sol é aproximadamente de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Nossa, professora, como que você só de olhar já sabe que é milhões? Porque eu conto. Um, dois, três. Seria simples. Mais três. Seria mil. Mais três. A resposta é milhões. Porque eu vou decorando. Simples, milhar, milhão, bilhão. Mas isso é uma coisa que vocês vão aprendendo rapidamente com o tempo. A ler o número. Sempre olhando ele de trás para frente. E falar aqui já deu, aqui já deu. E aí vocês vão se organizando. Esse número enorme de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, eu trouxe para vocês para nós colocarmos juntos lá. Vamos ver se eu acertei, se pertence aos milhões mesmo? Olha lá. 149, 600 mil. Vamos começar a colocar sempre de trás para frente. Quantos zeros eu tenho de trás para frente? Um, dois, três. Então, vamos lá. Um, dois, três. Depois eu tenho um, dois. Então, eu tenho dois zeros e tenho seis. Um, dois. Ok? E o seis. Depois eu tenho o nove, o quatro e o um. Nove, quatro e um. Eu tenho, olha lá, na casa dos milhões. Mas, 149 milhões, 600 mil, porque está na casa dos milhares. Então, é mil e zero ali, né? Então, 149 milhões e 600 mil quilômetros. Gente, pense nessa distância. 149 milhões de quilômetros. Quase 150 milhões de quilômetros a distância da Terra para o Sol. É muita coisa, né? Para para pensar que, às vezes, da escola leva 3 quilômetros, 2 quilômetros. Para o centro, às vezes, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Imagine 149 milhões de quilômetros. Só para vocês terem uma noção, calculem essa questão de quilometragem. Ah, eu viajo lá para o interior do Paraná, vamos colocar aí para Guarapuava. Dá 400 quilômetros. 400 quilômetros. Imagina quantas viagens daria para Guarapuava para a gente ir da Terra até o Sol. É uma distância enorme mesmo. Mas eu trouxe um dado para vocês verem onde a gente utiliza esse número. E aí, eu trouxe mais uma informação. Primeiro, eu trouxe para vocês a Terra do Sol. Agora, vamos ver outro planeta? Qual a distância de outro planeta ali? Vamos dar uma olhadinha em Vênus? Olha lá. O Sol. Bom, aí eu trouxe, achei uma imagem que tinha Terra ainda. O azulzinho ali é a Terra. E aí, Vênus. Olha só. Gente, veja se eu tivesse falado errado, se o azul não fosse. Mas veja, 149 milhões é a Terra. Vênus do Sol, está escrito ali que são 108 milhões, 200 mil quilômetros. Puxa, ainda bem que eu já estou vendo aqui que Vênus é o quê? Mais perto do quê? É mais perto do Sol. Então, estava certo. Vênus, depois vem a Terra ali. Vamos escrever essa quilometragem de Vênus do Sol na tabela? Vamos lá? Olha lá. Começamos de trás para frente. São três zeros. Um, dois, três. Duzentos mil, porque está na classe dos milhares. Aprendam que na classe dos milhares nós falamos mil. Duzentos mil. Então, um, dois zeros e o número dois. Um, dois e o número dois. E milhões. Então, vai para a classe dos milhões. O oito, o zero e o um. O oito, o zero e o um. Cento e oito milhões, duzentos mil quilômetros. Ok? Essa é a distância de Vênus do Sol. Trouxe mais um planeta para vocês. Está aí? Chega. Só para vocês entenderem. Esse planeta que eu trouxe é Marte, né? Vamos ver Marte? Qual é a distância? O desenho lá que eu trouxe para vocês. De novo, eu trouxe a Terra ali. Para vocês sempre terem a Terra como parâmetro. O Sol, a Terra. O que vem ali depois? Marte. Marte está mais perto do Sol que a Terra? Ou mais distante? Hum, vocês já sabem ali, ó. A distância de Marte do Sol é de duzentos e vinte e sete milhões novecentos e quarenta mil quilômetros. Vamos colocar na tabela esse número grande para a gente ver como que faz? Olhem lá. Três zeros. De trás para frente. Um, dois, três. Zero, quatro e nove. Zero, quatro e nove. Sete, dois e dois. Sete, dois e dois. Eu poderia, na hora de colocar esse número, falar para vocês. Duas centenas de milhão, duas dezenas de milhão, sete unidades de milhão. Tudo bem, a gente também tem que saber fazer isso. Mas, para colocar aqui, só para vocês entenderem como esse número fica grande dentro dessa tabela, eu trouxe de trás para frente. Tá bom? Então, essa é a distância de Marte do Sol. Duzentos e vinte e sete milhões novecentos e quarenta mil quilômetros. É muito longe. E agora, depois de vocês entenderem como nós trabalhamos com esses números grandes, o porquê aprendemos, eu só trouxe um exemplo de informação e de dados que tem números com toda essa quantia, mais para frente, depois, né? Que a gente vai para outros conteúdos, a gente continua estudando sobre números desse tamanho e onde usamos esses números. Eu tenho para vocês agora algumas atividades para casa. Então, eu vou pedir que vocês busquem o caderno de vocês e lembrem de colocar a data da aula de hoje, ok? Vou deixar uns minutinhos para buscarem o caderno. Preparados? Então, vamos para a primeira atividade para casa da aula de hoje. Copiem a tabela abaixo. Nós temos uma coluna com planetas com o nome Terra, Vênus e Marte. E do lado, eu tenho a escrita que é a distância deles em relação ao Sol. Hum, aprendemos na aula de hoje. Então, vocês vão copiar qual é a distância da Terra em relação ao Sol, Vênus ao Sol e Marte ao Sol. Preciso que vocês copiem essa tabela para poder resolver as perguntas que vêm depois. Vou deixar uns minutinhos para vocês. Música Música Vamos lá. 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 Qual a diferença? Vou ter que fazer conta, professora. A diferença é a diferença é subtração, lembra? Qual a diferença. Vamos lá? Vamos lá. 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 Vamos lá.